Nota aqui de volta, galera, uma informação que eu recebi agora, esse vídeo mal vai ter edição, vai ser um vídeo bem rápido, que é sobre Arthur, Rei Arthur, tá? Rei Arthur, que pode ter o seu retorno ao Grêmio em 2024. Isso mesmo, vou falar pra vocês agora sobre. Porém, gurizada, quero lembrar pra vocês que o vídeo aqui é patrocinado pela Aposta Ganha, que te dá 5 reais pra vocês brincar lá na Aposta Ganha só se cadastrando. É isso mesmo, vai lá na Aposta Ganha, no link que tá no primeiro comentário fixado, que vocês não vão perder nada com isso. Vocês vão só ganhar. Então entra lá, faz seu cadastro, começa a jogar, começa a ganhar. Lembrando, Aposta Ganha, é isso mesmo, gurizada, patrocinadora do Noteg e também do Brasileirão, confiável e tu pode apostar a partir de 1 real. É muito bom, é muito da hora a Aposta Ganha. Vai lá então, no primeiro link do comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá então. Vamos falar sobre Arthur, vídeo super rápido, que é o seguinte. O Arthur não deve permanecer na Europa, ele está com alguns problemas por lá, tá? Questão de não estar se adequando em nenhum time que joga. E ele está pensando na possibilidade de ser repatriado pelo Grêmio, isso mesmo. Existe uma possibilidade de o Grêmio fazer uma tentativa para 2024 contar com o Arthur. Como que isso pode acontecer, Noteg? Se o Grêmio for para a Libertadores, Arthur gostaria de voltar para jogar no time do Grêmio. Uma das forças também, obviamente, é pelo Grêmio estar se fortalecendo, né? Tendo aí Soares na equipe, outros jogadores que estão chegando, principalmente aí o Michael se acabar vindo, né? E conforme o Grêmio for, no decorrer dessa temporada, em 2024, poderemos contar com Arthur. É isso mesmo, é a informação que eu recebi de bastidor, de uma fonte que eu confio. Mas é aquela coisa, futebol dinâmico, tem também muita especulação, mas veio esse papo que está sendo debatido de dentro do Grêmio. Existe se eles vão fechar, se eles vão fazer uma proposta, se eles vão tentar isso, é outro assunto. Mas que o Arthur interessa, sim, interessa ao Grêmio, interessa também a outros clubes do Brasil, tá? Palmeiras também está de olho, Flamengo está de olho. Tem alguns clubes aqui do Brasil que estão aí já monitorando o Arthur, que não está muito bem na Europa e poderia vir para o Grêmio. Ou melhor, né? No Brasil. Mas o Grêmio seria a fila, o número 1 da fila aí para o Arthur ser repatriado. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e vai na aposta ganha, hein? Vai na aposta ganha, que tu não tem nada a perder, muito pelo contrário, tu tem a ganhar lá. Apostou, ganhou. Apostou, ganhou, ele já te deposita ou já, já carente no Pix aí para ti, beleza? Vai lá na aposta ganhar. Fechadaça aqui com o Onotag. Valeu? Fui. Tchau, tchau.